Eu sei que você clicou nesse vídeo porque certamente é fã dos games de futebol da Konami, em especial ao modo Master League, o mais famoso de todos. A Konami iniciou essa parada aí de games de futebol lá com o International Superstar Soccer no longínquo Super Nintendo. Mas ainda não se tinha a Master League do jeito que a gente conhece. Ela foi surgir no Wind Eleven de Playstation 1 e tiveram várias versões, em especial o da Copa de 2002, que tinham várias seleções da Copa e também vários times mundialmente conhecidos. Hoje estamos nesse vídeo para jogar todas as Master Leagues de todos os tempos lançados pela Konami. Lembrando que eu fiz todos os Rumo ao Estrelatos já lançados da história e todos os Bombapettes também. E clica aí na playlist especiais, agora chega de enrolação, já deixa o cacete no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, nos outros Geração Gamers, o 2 e o 3, e vire membro agora mesmo e já tenha acesso a novos episódios e vídeos de forma antecipada. E é isso rapaziada, já estamos aqui com a primeira Master League de todos os tempos. Eu estou numa versão de Wind Eleven 2024, eu decidi trazer ela com os times atualizados, mas essa é a primeira Master de todas. E olha só mano como era a opção, você poderia jogar no difícil ou no normal, não tinha opção de jogar no fácil. Eu escolhi o Botafogo e obrigatoriamente tu começava na segunda divisão. Esse era o menu da Master League cara, dava para você ver as posições e tudo mais, como a gente está começando ainda não está disponível. Tinha artilharia, líder de assistências e tudo mais, dava para acompanhar os times da Série A também. Mas olha só como era o mercadão da bola aqui dos caras, eram em pontos. Você começava com 20 pontos, cada empate você ganhava 2. Se vencesse eram 4 pontos mais a diferença de saldo de gols. Se vencesse ali por 2 a 0, nas versões mais tradicionais, você terminaria aí o primeiro jogo com 6 pontos a mais. E tinha os jogadores bem apelões. Nesse modo aqui, como está atualizado, os caras aumentaram para 100, mas na versão original o limite máximo era de 50 pontos. Você poderia até criar um personagem no menu editar e comprar ele aqui depois na Master League. A versão original era toda em narração em japonês, mas essa já eram os caras criando o patch. Se liga. Agora sim, estamos ao vivo, é o definitivo. 28 graças de temperatura, 47% da unidade relativa do ar. Esse é o jogo, hein? Vai vendo, moleque, vai vendo como era a parada. Olha só aí os jogadores em campo, a torcida no barulho, todo mundo era em 2D, né? Nem se movimentava, eram os papelões da torcida. Outra coisa que vale ressaltar, ó. Os jogadores aí, eles tinham um nome diferente, os jogadores originais da Master League. Nas versões de PS2 é o Castolo. Nesse lado, vocês estão vendo que ele se chama Castoro. E tinha outros jogadores com o nome um pouco diferente. E vamos lá fazer o nosso golzinho, rapaziada. Esse aí foi o primeiro modo de Master League criado pela Konami nas versões de Winning Eleven. Agora bora para o PlayStation 2 com o PES número 1. PES número 1 lançado em 2001 para a PlayStation 2. E tá aí, ó, modo Liga Master. Vamos ver qual é se já tinha várias mudanças em relação ao Winning Eleven. Times disponíveis, ó, para escolha aí para iniciar o modo Master League. Tinha um time sim, cara. Times brasileiros como o Rio de Janeiro, no caso era o Vasco da Gama. Só não tinha licença no nome. E também tinha o La Plata, que era o River Plate. Buenos Aires, que era o Boca Juniors. Eu escolhi o Vasco e como vocês podem ver também, a gente é obrigado a começar na segunda divisão. Aí já tinha, pelo menos, algo escrito, né? Uma tela um pouco diferente daquele menu tradicional da primeira versão. Sistema de compra de jogadores ali ainda não era bem arcaico. Hoje retransmitimos desde o Estadio de Catalunya. Buenas noches e bemvenidos ao partido de hoje. Os habla Guillermo Reine. Ah, que maneiro, hein, véi? Que maneiro, cara. Olha aí os nomes. O Castoro, nessa versão em espanhol, se chama Castelo. Rapaziada, tinha uns detalhes bem maneiros aí no PES 1, ó. Dá uma ligada no desgaste do gramado. Era muito bem feito. Sou arriscado a dizer que tem jogos hoje em dia que não tem essa qualidade de desgaste ali não, ó. Bem realista, principalmente onde está o goleiro. Bora tentar fazer o nosso primeiro gol. Vem sobrando, dá pra bater de longe. Gol, 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 gol. Agora só mostrando em definitivo como era o menu, caras. Olha só, em ver informação tinha praticamente igual, né, idêntico ao do In-11. E o sistema de compra de jogadores era basicamente o mesmo também, ó. Você começava com 20 pontos e ia ganhando mais pontos pra comprar jogadores de qualquer outro time. Não tinha aquela se o jogador queria ou não ir pro seu time. Se você tivesse os pontos, você chegava, comprava e acabou a história. Mas tinha alguns jogadores caros. Essa aqui é a versão original, ó. Se liga no Vieri da Itália. O cara era um centroavante nato, era goleador. Tá valendo 57, mano, ó. Mas tu acha esses caras caros é porque tu não conheceu os... É, ainda não tinha licença, né. Mas se liga no Rivaldo que chamava Ravoldi. Ele valia 57 também. E o Roberto Carlos, que era apelão desde o PS1, o cara tava com 43, mas ele tinha um foco na velocidade, né. Era extremamente rápido. Pro Evolution Soccer 2. Ah, o PS2 aí, rapaziada. Menuzinho aí de início. Também bem basicão, ó. Tinha o modo Liga Master, Liga de Master. Aqui também tá na versão espanhola. E vamos ver se tinha alguma coisa de novidade. Aparentemente nada, né. Dava pra escolher o menu ali, postura do comentário, se era pro comentarista puxar o saco pra gente, pro time visitante, pro local, ou ele teria que ser neutro. Os times de escolha praticamente eram os mesmos, ó. E seguia o Vasco, agora se chamando Selvas. Que isso, mano. Aí tinha o Pampas. Se eu não me engano, era o River Plate. Mas pode ser que de repente nem era. O mais curioso, porque eles não tinham licenças de nenhum time, ó. Eram todos times ali genéricos. Impressionante a falta de vontade da Konami de fechar um patrocínio. Olha o menuzinho, cara. Oh, e começava na terceira divisão. Que maneiro. Então eram três divisões. E nisso aqui também é muito parecido. Vamos lá, informações também. A mesma coisa. Deixa eu ver o sistema de compras. Tem o nosso time também, ó. Barorra, Castelo. Tá na versão de espanhol. Por isso tem essa diferença de nome. É o nosso calendário. Dava pra acompanhar os confrontos. Dá pra acompanhar também os confrontos dos times da primeira e da segunda divisão. Mas o sistema de compra de jogadores aqui ainda não era disponível. Apenas após a primeira partida. Mas pelo número de pontos ali, ó. Três mil. Dá pra ver que era igual às outras versões. Ainda não era uma grana virtual. Melhor dizendo, tinha opção sim, ó. Tem outro menu aqui que dá pra negociar. Mudar o número da camisa e até da equipe, cara. Parece que dá pra mudar o uniforme. Ih, tinha um treinamento, cara. Ah, tá, ó. Olha só o centro de treinamento aí do nosso time. Bora meter um gol com o Castoro, Castolo ou Castelo. Dependendo do idioma e da versão que você tá assistindo. Olha aí, mano. Gramado. Barulho dos passarinhos do fundo. CT de treinamento do Arsenal. E pela primeira vez já tinha disponível o sistema de procura de jogadores, ó. Solicitar jogadores pra negociações e tudo mais. Não era idêntico ao que a gente viu aí nas versões antes dessa. Tinha os valores um pouco bem maiores, aliás, né. 423 pontos aí pro Barthez. Olha só os jogadores brasileiros. O Luciano, o Zé Roborta. É, jogadores genéricos, né. Deve ser o Zé Roberto do Bayer Leverkusen. Seleção brasileira seguia também sem licença, ó. Ravold, Radondo, Luciano, Raime Jr. Caraca, mano. Os caras não estavam nem aí, né. Era difícil concorrer com a EA nessa época, provavelmente. As outras seleções tinham jogadores aparentemente com o nome normal, ó. Brasil que não era. O Brasil era genérico. PES 3 e o primeiro com aquelas cutscenes bem maneiras. Se bem que o In The Level 2002 tinha aquela música famosíssima. E também tinha umas cutscenes. Mas olha só. Coisas que a Konami não traz mais. Olha a capa aí dessa versão que eu tô utilizando. Modo Master League, ó. Mesmo sistema ali dos menus. Dava um pouco de evolução, né. Aparecendo um monte de animações de fundo. Tinham mais times, né. Aparentemente tinham mais times pra serem escolhidos. E de início, ó. Tinha o Lazio aí licenciado, a Juventus. Tinha alguns times, né. Já não eram todos sem licença. Olha só, cara. Segunda Divisão Europeia. Aí já dava pra ter bem mais opções ali, né. De gerenciar o seu time. Formar... Com formações diferenciadas. Aí a história do seu time, ó. Caraca, o estádio, mano. Olha lá o uniforme dos jogadores, ó. Do goleiro. Muito bem feito. Tem aí os títulos, ó. Dá pra conferir os títulos que já foram conquistados também. Tinha a opção de treinamento, de mudar a numeração, algo que já tinha. E editar o time também. Não só o seu time, quanto outros times. Dava pra mudar ali o nome do estádio, o nome também, as cores dos uniformes e tudo mais. Tudo isso dentro do menu da Master League. E olhando as negociações, ó. Dava pra fazer a procura. Procurar os caras ideais ou então ir direto nos times. Ou até mesmo nas nacionalidades. Vamos ver se o Brasil tinha alguém que não era genérico. Cara, tinha, hein. Tinha. A Adriana, que é o Adriano Imperador. Caraca, hein. Tava no Parma ainda, antes dele ir pra Inter. Tinha o Ronaldo Fenômeno. E olha só o valor dele, cara. 1.763 gastavam 3 silvinhos, quase 4 silvinhos, pra comprar um Ronaldo Fenômeno. O menu de calendário era bem próximo das versões anteriores. Olá, todo mundo. Esse é o Peter Brackley. Lácio. Já tinha uma melhoria gráfica, hein, caras. Ainda na versão de PS2, ó. A neve caindo, os estádios não estão lotados, né. Algo realista, porque hoje em dia, qualquer jogo, o estádio está abarrotado. Não pode ser assim, cara. Tem que mostrar um lugar vazio ali, alguma coisa do tipo. A movimentação dos jogadores já eram bem mais evoluídas também, ó. Do jeito que os caras apoiam, aplaudem a torcida que estão gritando o nome deles. Há umas pessoas lá em pé ainda. Era em 2D a torcida, mas já tinha uma movimentação, né. Não era aquele papelão lá do Inning Eleven. Aí o Castolo. Já tocou pro Baruja. Vai bater dali. Caraca, pai. Que chute foi esse, mano. Também uma cutscene básica aí no PES 4, rapaziada. Básica que eu falo, nada a ver, né. Que era muito divertida, era muito bem feita. E a primeira vez que os caras deram uma mudança radical no sistema de menu. Começou a ficar na horizontal ao invés da vertical. E olha só a Master League. Vamos lá ver o que tinha de diferente nessa. E essa é a primeira que nos dava a opção de não ir sempre com aquele time original da Master League, né. Com o Castolo, com o Baruja. Aqui tinha a opção de escolher, ó. Com o time original do que você vai decidir ou com o time da Master. Então vamos com o original e também tinha pela primeira vez a opção de criar um time. Literalmente um time do zero pra iniciar uma Master League. Os times ali também, 99% deles não tinham licença. Por isso que o próprio jogo já dava essa pra gente, né. Criar um time. Mas, ó. Os italianos todos estão licenciados aparentemente. E tinha aí a segunda divisão, mas também dava pra você ser segunda divisão da Liga 1, da Liga B, da Liga C ou até da Liga D. Então eram mais clubes. E ali, ó. O simbolozinho da segunda divisão. Quem jogou vai sentir uma nostalgia absurda. E além do menu inicial ter sido mudado, da Master League foi o mesmo sistema, ó. Mudou literalmente, né. Foi a mesma mudança. Também na horizontal. Aqui tinha a opção, ó. De ver a evolução dos seus jogadores. Porque agora sim eles poderiam evoluir. Pelo que a gente viu nas anteriores, os caras não subiam, né. Você comprava ele com 50 de over, ele ia terminar com 50. Aqui já tinha um treinamento pra evoluir os caras. Dava pra regular também o sistema de condição física. Que nada mais é que o treinamento. E como eu escolhi a Inter de Milão, olha só o Adriano. O Imperador tava aqui, rapaziada. Tava grandão, né. Meio gordão. Sistema de formação aí pra você acertar o seu elenco. Mudar a formação. O jeito que os jogadores atacam. Que defendem e tudo mais. O calendário também era modificado, né. Você via os dias de copa. E os dias de janela de transferências abertas. Quando tinha essas duas mãozinhas. E tudo mais. E sim, nesse tinha as copas, né. Algo que não tinha antes lá nos primórdios da Master League. Era apenas a liga. Você só jogava ela, não tinha o modo copa dentro da Master. Sistema agora de negociações, olha só. Dá pra ver os dados do mercado. Quem tá negociando quem. E também dava pra ver o seu orçamento. O que você tinha disponível. O que você ia gastar com salários e outras despesas. Aí sim, ó. Dava pra negociar os seus jogadores. Aqui a janela tá fechada. Sistema de busca. Poderia ser rápida por habilidade. Um cara, tipo, que é goleador. Ou um que tem um overall muito bom de velocidade. Tudo isso você definia por aqui. Isso é algo muito próximo do que a gente teve aí no PES 2021, né. Não fugiu muito disso. Dava pra escolher por nacionalidade. Coisas que também existem hoje. E por habilidades especiais. O cara que faz, tipo, chapéu. Faz o drible da vaca. Enfim. Aqui eu não vou conseguir comprar. Porque justamente é o que eu disse. A janela tá fechada. Mas tinha uns jogadores bem fraquinhos aí, ó. Do futebol japonês. Que era baratinho de buscar. Procurando centroavantes, ó. Os caras goleadores. Se liga no 3G. O cara era muito bom, né. Era um francês artilheiro. Já era mais bonitinho. Pra você escolher o seu uniforme titular. Reserva, enfim. Tinha todo o escudo, o calção, o uniforme também, né. A camisa. Vou deixar o menuzinho de início. Porque as cines já eram mais bem feitas. Olha os efeitos de fogos de artifício fora do estádio, ó. Que maneiro, cara. E a torcida dentro, né. Fazendo ali aquela fumaça vermelha. Balançando a bandeira com o escudo do time. Os caras fazendo em nome do pai pra entrar no gramado. Caraca, mano. Olha o Adriano Imperador aí. Aí eu fiz uma falta de propósito só pra ver uma cutscene, ó. O Córdoba. Uruguaio, né. Se eu não me engano. O árbitro chegou ali. Conversou com ele e tudo mais. Cobrança de falta. Olha o goleiro. Olha lá o gramado. Olha o desgaste do gramado. Também com o cutscene ali. E o famoso videozinho, né. Aquela intro marota. Olha só. Era, cara. A Konami caprichava nas paradas, né. Eles tinham vontade de fazer as coisas. E aí eu tinha Henri e Henri voando baixo. Em 2005 era a capa do PES 5. O menu voltava a ser na vertical, né. Parece que a galera deu uma chiada e eles colocaram de novo. E olha só a Master League. Também no mesmo sistema. Dava pra criar um time e usar o time original que você vai escolher com jogadores originais ou então jogadores da Master League. Times pra escolha já eram bem mais divididos, né. Aí o campeonato inglês, tinha o francês, o alemão, o campeonato italiano, o campeonato holandês e também o espanhol. E outras ligas mundo afora. Jogadores aleatórios, times aleatórios. Já tinham baitas, né. Baitas ali licenças. Ou outras não, né. Como o Manchester City era o main blue. Também o mesmo sistema. Começava na segunda divisão. E olha só como era. Não eram muitas grandes coisas, né. Ainda não tinham aquelas cutscenes de treinador, cutscenes de jogadores. Isso aí é mais pra frente. Menuzinho muito parecido, né. Com o de 2004. É praticamente a mesma coisa. Só mudaram as cores. Sistema de compra também, ó. Mesma coisa. Literalmente igualzinho. Aí já deu uma preguicinha, né, Konami. Já não quiseram fazer nada de inovador. Aí os closes do estádio, né. Mostrando vários setores. Torcida lotando e fazendo aquele mosaico pra começar a liga. A gente tá aí com o Arsenal, o Tien Rian Rui. Cracaço de bola. E olha só a torcida. Já era maneiro a sua parte, né. Mostrando os torcedores ali segurando placas. Dando um close também, né. Pra mostrar que sim. A torcida agora, pelo menos nas cutscenes, era em 3D. Mas pelo que a gente tá vendo ali de fundo, são papéis, né. São em 2D na hora da gameplay. Vamos pra cima deles. Tien Rian Rui. Caprichou, guardou. Era muito bem feito também a face dele, cara. Ainda as versões de PS, é, de Playstation 2, né. Vamos a mais ou menos até o 2008. Depois a gente pega algumas versões do PS3, PS4 e PS5. E rapaziada, eu tô aqui agora com o PS7. Porque o que que acontece? O PS6 e o PS7 são a mesma coisa. O PS7 foi apenas uma atualização de elencos. É tipo o update, né. Do PES 2020 pro PES 2021. E aqui no 2007, a gente tem mais licenças. Mas se trata literalmente do mesmo jogo. Tanto no Master League, Amistosos, tudo, cara. Qualquer coisa aqui, era disponível assim. Aqui agora já tinham vários outros sistemas de acertar a sua Master League, né. De iniciar, ó. Dava pra escolher a dificuldade do jogo. Mas também a dificuldade de contratações. Porque assim, agora não era tão fácil, né. Você metia a grana lá e comprava o jogador. Não, véi. Agora dependia se o cara ia querer jogar no seu time ou não. Se você tivesse na segunda divisão, querer contratar o Zidane voando baixo na primeira. Ele jamais ia querer vir pro seu time. A não ser que você colocasse num sistema mais fácil. Os times também muito parecidos com os que tinham disponíveis ali no PS5 e também o PS6. Era a mesma coisa. Aí olha só, liga... Ah, a primeira liga pra gente buscar. Vamos que vamos. Também, ó. Seguia a mesma coisa. A Konami já dava traços que era preguiçosa. Não trazia coisas inovadoras. Até o menu, desde o PS4, pelo que a gente viu, é a mesma coisa. Então aqui nem adianta, né. Pra procurar, pra contratar jogadores também, o mesmo sistema não tinha mudado nada. Aí jogadores futuros, né. Futuras lendas. Os jogadores promissores tinham Fernando Torres. Olha só quanto que ele valia. A gente não consegue contratar porque a janela tá fechada. Cutscens de entradas também não tinham muitas mudanças, né. O PS de Playstation 2 já tava chegando ao fim. E a Konami praticamente só dava uma polida nos gráficos. E a gente vai olhar a versão de 2008, depois vamos pular pra de 2009. Mas já na versão de qualidade, lá com o PS3, com os gráficos bem mais upados. Também tinha o Cutscens ali, ó. Dá uma ligada no PS 2008, rapaziada. E essa era a capa original, né. Não tinham jogadores nela. Meu modo de ver foi a maior mudança em questões de menu. Dá uma ligada como que era totalmente diferente, mano. E esse aqui foi o último PES da história a não ter o rumo ao estrelato. Porque a partir do PES 2009, o rumo chegou. Versão original também, ó. Vários jogadores times genéricos. Mas tinha aqui o PSG, cara. Se eu não me engano, em 2008, era um time aí meia boca. Restante, aparentemente, seguiam as mesmas parcerias da Konami, né. Como o Milan, por exemplo, 100% licenciado. E aquele menuzinho que tinha lá no 2006, 2007, seguia. Aparentemente, a galera curtiu. Aí já tinha o início daquela vontade de fazer Cutscenes pro modo. Já mostrou um cara ali paradão. Mas já era o início disso que vocês vão ver nas próximas versões. Cara, quanta mudança, né, véi. Dá uma ligada aqui no PES 2008 pros outros. A mudança aí do menu também da Master League era gritante. E tinham vários tópicos de notícia, né. Notícias essas que depois viraram praxe em todos os jogos. Principalmente, a EA Sports começou a colocar muito disso no FIFA. Menu de negociação também seguia no mesmo esquema, né. Eles acharam o meio, assim, bem próximo do que a galera sempre curtiu, né. A maioria da galera curtia. Olha só o Ronaldo Fenômeno, o Inzag, o Kaká. Eita, Milan, hein. Dida ali no gol. Dava pra vender os seus jogadores, botar ele na lista. E tinha uma questão ali, ó. Time de popularidade e popularidade do jogador. No caso, o Milan, como a gente tá iniciando o modo, tem popularidade C. Mas o Maldini tem A. E se você tiver um time com C, for comprar alguém que é popularidade A, quase, mano, 99% de chance desse cara não querer vir pro seu time. Vocês podem ver que realmente, né. A Konami já não mudava os gráficos. Só dava uma polida e o PES foi pro PlayStation 2 até 2014. Mas aí a gente vai jogar só até o 2008 aqui. Os próximos a gente já pega a versão de PC, que tinham muito mais qualidade. E eram, assim, parelhas, né. Com PS3 e Xbox 360. No futuro, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. O Ronaldo com a 99, cara. Tentei cavar ela por cima do goleiro. O jogo realmente era muito rápido, né. Não sei se vocês perceberam. Eles deram uma acelerada em relação às versões anteriores. E aí, rapaziada. Chegamos a um outro patamar, né. A evolução dos jogos de futebol em uma nova geração. Estamos aqui com a versão de PES 2009 pra PC. Que era ainda mais forte, mais potente que a Xbox 360 e que PS3. E dá uma ligada, como eu disse. Esse é o primeiro PES de todos a ter o modo Rumo ao Estrelato. Foi aqui que ele surgiu. E se você curte Rumo ao Estrelato, dá uma ligada na playlist especiais. Que eu fiz um vídeo mostrando todos os Rumo ao Estrelato da história. Jogando do primeiro até o último e foi incrível. O menu aqui que vocês estão vendo. A Konami começava a ter um pouco mais de mercado. Fecharam com a Champions League e já deixaram ela como a primeira da página. Mas aí a Master League ficou bem mais divertida com isso. Já tinha uma animação um pouco melhor, né. Detalhes ali também pra escolha do seu time. E que dava pra fazer jogadores por defeito. Começa com 11 inicial da Master League, né. Aqui tá em tradução meio bizarra. Tinha os jogadores de modo exibição e criar a sua equipe. Era basicamente o que tinha, né. Ou o time da Master League, ou o time original do seu time que escolheu. Ou então você cria um time do zero. E olha aí, mano. A escolha das ligas pra você começar também era totalmente diferente. Foi uma repaginada nos menus. Vamos lá com o Barcelona que era bem apelão com Messi, Thienry Henry e Samuel Eto'o no ataque. Isso aqui sempre continuou sendo assim, né. Liga A, liga B, liga C. E você sempre começando na segunda divisão poderia escolher qual liga você ia subir. Obviamente, se você escolher um time da Espanha, você ia subir pra primeira divisão. Ficaria mais realista escolher a Espanha. Você é a opção de gravar automaticamente também pra você não perder o seu save. E olha só, cara. Vai começar a Master League repaginada da Konami. Olha o menuzinho ali, ó, com os jogadores fazendo aquela foto inicial. O punhol ali na frente, cara. Era muito mais imersivo. As notícias, informações. Olha o Thienry Henry, olha o Samuel Eto'o também como notícia dos jornais. Aí o Valdez, o goleiro. Cara, impressionante como eles tinham melhorado. Era uma grande evolução. Tinham mais opções de ajustes da equipe. Inclusive, você fazia o treinamento ou não, né. Caso você quisesse que o cara não cansasse tanto. Porque a cada treinamento, olha só a fadiga, que é o acúmulo de cansaço. Os caras cansam. E normalmente você fazia isso pra tentar mudar a seta do seu jogador. Caso ele estivesse seta pra baixo, como é o caso do Abidal. Você treinava e ele tinha mais chance de melhorar essa seta pra neutra ou algo melhor. Sistema de negociações que vocês mais curtem. Já tinha aqui, ó, lucro esperado. As finanças também já mais detalhado do que as versões anteriores. Informações do mercado. Você podia ver o que tá rolando. Se tem time querendo comprar. Se tem negociações sendo realizadas. Ou algum rumor. E na procura também, ó. Como tá em português, era como antes. Mas dava pra ver todos os jogadores. E aqui sim, finalmente, ó. De boa, você conseguia ver quem é o jogador mais forte do jogo. E, caras, eram 4.350 páginas. Ou seja, tinha jogador pra caramba. Cada página era um monte, ó. Olhando os jogadores goleiros. Dava pra pegar os caras mais caros também a opção de refinar sua busca. Jogadores por habilidade. Os mais dribladores. Vamos lá ver quem era bom aqui. Cara, era muito maneiro, ó. O sistema de procura ali tava cada vez mais refinado. Mas ainda não tinham as cutscenes que a gente conhece dos dias de hoje. Agora sente a diferença da qualidade gráfica. O quanto evoluiu de um console pra outro console, né. A evolução das gerações aí de consoles. Narração tá em inglês. Jogadores ali, ó. Chegando a campo. A torcida, cara, muito mais realista. Cara, segurando ali aquela bandeira, né. Que é uma bandeira do Barcelona. Aquele tipo cachecol mesmo. Ó o Daniel Alves aí, novinho, cara. Olha o Samuel Eto'o. Jogando muita bola ainda. Barcelona era apelão demais antes do trio MSN. Paz 2009 ficou... Olha o Messi, cabeludo. Paz 2009 ficou muito conhecido por ser muito rápido, ó. Olha o Messi, é igual um motorzinho, cara. Corre pra caramba. Ele e o Cristiano Ronaldo eram literalmente os dois melhores desse jogo. E não era pra ser diferente, né. Já que eles já dominavam o cenário do futebol mundial. Os caras sempre disputando bola de ouro. Olha o Messi. E o gol era maneiro também essa rede. Jogando todas as Master Leagues já lançadas pela Konami. E rapaziada, olha só o Paz 2010. Que já tinha na capa o Messi e o Fernando Torres. Menuzinho também totalmente diferenciado. E de todos, né. Que a gente já tinha visto antes. E olha só aqui a opção de Master League. Aí, cara, olha só. Dava pra começar o jogo ali. Já tinha uns cartazes tipo as notícias do time. Vamos lá, então. Escolheu o nosso. Tinha a liga aí inglesa, a francesa, italiana, holandesa, espanhola. E outros times do mundo, né. Outros times do futebol europeu. E outros times da América do Sul. Tinha os times especiais também. Inventados pela Konami, né. Times genéricos. E dava pra criar outros, como vocês podem ver. Real Madrid era 100% licenciado. Dava pra customizar alguns detalhes. O regulamento também dos jogos. E também as opções normais que já tinham no jogo. Sim, ainda sem cutscene. Apenas um detalhe, né. Uma notinha ali de imersão pro jogo. E agora já tinha algumas novidades. Como pela primeira vez, patrocínios. Coisa que a Konami tirou com o tempo. Mas aqui no 2010, ó. Dava pra fechar alguns patrocínios. Esse primeiro é uma parada ali, né, mano. A uma companhia de comida chinesa. São 4 anos de contrato. Quase 4 milhões de euros. E ainda um bônus de 200 mil. Outro patrocínio, cara. Olha só. Uma companhia de Singapura. De seguros. E também tem mais essa companhia ali. Não sei de onde. Mais um contrato de um ano. E os caras pagavam bem, hein. Quase 10 milhões de euros. Cara, isso era imersivo demais, né. A Konami não tem lógica. Os caras terem tirado isso em Master Leagues mais recentes. Mas enfim, ó. A gente arrecadou esses patrocínios. E ainda tem os sócios torcedores. Que são esses aí, ó. No caso aqui do Real já tem 114 mil sócios. E quando mais você jogar bem. O seu time conquistar títulos. Esses sócios vão aumentando. Não é só com o Real. Qualquer time que você escolher. Coisa que é muito maneiro. E por que a Konami não usa mais isso? Eu não sei te explicar, cara. Não tem explicação pra isso. O menuzinho também muito diferente, né. Não tinha aparecido nenhum sequer parecido com esse. Ah, e tem aqui do lado, ó. Dá pra você ver aqui o seu time. Também o Clubhouse. Que é o centro de treinamento. No time, ó. Dá pra ver as negociações e tudo mais. Vamos ver como era comprar jogador no PES 2010. Já tinha uns detalhes, né. Pra você fazer uma... É... Um jeitinho diferente, né. Procurar mais detalhadamente. Refinar suas buscas. Aí, encontrando alguns jogadores, ó. Era maneiro. Tinha a fotinha dele. O Frank Lampard. O Robinho. Os caras estão aí no Manchester City, né. Quando o City ainda era um time pequeno. Antes dos caras ficarem grandes. Tava começando, né. Já tinham trago o Robinho. O Tevez também. Deixa eu ver se eu compro o Lampard aqui, cara. A gente tem 161 milhões. Acho que dá pra comprar de boa. Olha lá. Estamos negociando com o Chelsea. É só aguardando a resposta deles. Aí, tínhamos também, né. O nosso agente. O cara pra ajudar ali nas negociações, ó. Tem aquela barrinha de energia. Período de contrato. Se o cara tá feliz ou infeliz. Tem todos os detalhes deles também. De gols, de assistências, participações. Títulos. Cara, muito insano, ó. Dá pra ver o histórico do jogador dentro da Master League. Tínhamos também a página de notícias do mundo da bola. O Manchester United avisando que Van de Waart está saindo. Estamos com a escalação original da Master League. O Castolo, o Ivarov, Valencia e o Jarek. E como andava aí o calendário, véi. Totalmente diferente de hoje em dia. Olha lá. Dá uma ligada de novo, ó. Caramba. Olha, tem resposta aí sobre o Lampard. Ele recusou, né. Não quis vir pro nosso time. O Luiz Fabiano ainda não deu resposta. A entradinha dos jogadores em campo muito parecido com o PES 2012 e PES 2013. A gente vai conferir isso aí daqui a pouco. Esse aí é o primeiro jogo da temporada. E, cara, bem diferente, hein. Quem viu a primeira parte, olha só como tá mais realista o movimento dos jogadores. Qualidade gráfica tanto do estádio quanto deles e da própria torcida ao fundo, ó. Olha só o chute do cara. E a rede balançando, hein. Tomamos uma zero do Deportivo Lá Corunha. Vamos pegar essa bola. Já tem lançamento. Castulo. Ficou na boa. Bateu forte. O goleiro pegou. Mas era divertido. E olha só as cinzas ali dos fogos de artifício, né. Antes do início do jogo. Dá uma ligada ali, ó. De fora da linha de... Da linha de fundo, cara. Tá meio cinza, tão vendo? Isso aí é o efeito que os caras colocavam da fumaça que a torcida fazia. Era já um detalhe inovador aí pro PES. Principalmente pra quem jogava a Master League. Vamos fazer o nosso golzinho. Oh, do empate. Essa rede era maneira demais. É o Minanda. No PES 1 do PlayStation 1. Chamava Miranda. E aqui estamos no PES 2011, cara. E já tinha uma coisa bem maneira nessa Master League. E a parada de inovação. Olha só, caras. O menu também tava maneiro. Um dos melhores que eu achei. Mas aí, ó. A Master League. Tinha a Master League online e ela tava muito bem feita. Aqui não vai funcionar, obviamente. Porque os servidores do PES 2011 já foram desligados há mais de uma década. E já tinha também, ó. Um trechinho ali, né. Algumas palavras pra tentar dar uma imersão pro jogo. Poderiam melhorar e eles foram melhorando com o tempo. Vamos escolhendo a nossa equipe. Pode ser a original ou a original do time ou a original da Master League. Assim como várias outras edições. E as ligas seguiam praticamente as mesmas. Mas tinha alguns times diferentes. Na América do Sul, ó. De brasileiro ou internacional. E poderia colocar o Inter ali no caso. Já que não tem o Brasil. Coloca na PES Liga. Era uma liga bem genérica, né. Todo mundo, todos os times genéricos. E tinha já a opção, né. O primeiro, se eu não me engano, de todos que a gente viu. Tinha a opção de começar na primeira divisão direto. Sem ter que comprar nada pra isso. Mas vamos lá pra segunda. Negociações, ó. Tinha também uma coisa diferente. Podia deixar pro nosso olheiro negociar pra gente. Ou, obviamente, a gente negociar diretamente com os clubes. E aí, ó. Iniciozinho. Cutscine pra Master League. Um cara fazendo um gol com uma chuteira da Umbro. E a Master League aparecendo no fundo. Já tava melhorando. E seguiam aí, né. Com esquema de patrocínio. Que era muito maneiro. Vamos ver os que a gente fechou ali, ó. Um ano com a Pita Bianca. É um negócio de água, né. Uma empresa de água. Tem essa Deslonças. Ali embaixo fala, né. Companhia de Obrigações Francesa. E ali tinha as cláusulas de bônus. Que era bem divertido. Se ganhar três jogos ou mais de seguida em casa. Aí a gente ganha esses bônus. Que tão ali de 2.200. E caso a gente vença menos que cinco jogos em casa, cara. A gente não consegue. Eles reincidem o contrato com a gente. E a gente perde o patrocínio. Cara, todos ali. Cada um tem uma coisa diferente, né. No caso desse, nem tinha cláusula aí de rescisão nem nada. Aí eu te pergunto. Por que isso não tem, cara? Por que não tem mais no PES 2021? Não teve. Provavelmente no E-Football. Quando tiver Master League. Os caras não vão colocar isso de volta. É bizarro. E aí o menuzinho. Os jogadores ao fundo. Os jogadores do Inter. E eu sou obrigado a contratar ele, cara. É estar ensinando a fazer negociação, né. Iniciar uma negociação de transferência mesmo. Poderia negociar agora por empréstimo. E agora sim começou a imersão com os olheiros. Com os auxiliares. Coisa que ficou bem evidente no PES 2012. E principalmente no PES 2013. Aí já era outra coisa maneira. Que com o futuro foi cortada. O jogo obrigava a gente a ver tudo isso. Antes de realmente começar a Master League. Mas olha só. Dava para eu fazer um treinamento focado em ataque. Equilibrado. Em defesa. E na equipe, né. Mais no coletivo. Vamos deixar aqui focado no ataque. Aí é o nosso treinador, rapaziada. Dava para editar a numeração. Como todos davam. E também a posição dos jogadores. Olha só. E também dava para ver cada jogador individualmente. A idade, o overall. Todos os detalhes ali de over deles. E também as habilidades especiais. E a evolução, né. Porque quando o cara é mais velho. Ele começa a cair. Quando é novo. Ele vai subindo. Tinha também a nossa. Nossa peneira. Não tinha. Mas tinha pelo menos os jovens da base. E olha só a galera que a gente tinha disponível. Sinceramente. Os jogadores da original da Master League. E agora isso aqui que era maneiro. É o que eu já tinha mostrado para vocês. E que teria que voltar. Mano. Sinceramente. O pessoal ali. O departamento nosso. O treinador de goleiro. O treinador do time inteiro. O preparador físico. O goleiro. E o médico do time. Aí como que funciona. Olha o exemplo. O médico, rapaziada. A gente tinha esse cara aí ó. Que no overall dele ali. É o mais fraquinho. É o médico que se um jogador seu se lesionar. Ele vai demorar muito mais tempo para recuperar. Mas caso você tenha grana. Pode contratar esse brasileiro aqui ó. É o médico mais top de top de top. Ele vai recuperar a lesão de um jogador muito mais rápido. Nas finanças. Os nossos investimentos. Dava para a gente evoluir, né. A nossa base ali está no nível 1. Ou seja. A gente investe pouco. Pega jogador ruim. Se eu pegar ali 10 milhões e investir para o nível máximo. Vai vir jogadores muito mais realistas, né. Caras que podem se transformar em grandes talentos do futebol mundial. A lista de patrocínio para ver quando quiser. E de repente se aparecer uma outra. Você fecha com outros patrocínios. E aqui o nosso lucro esperado. De momento a gente está fechando no vermelho. E menos 18 milhões. E dá para ver outra coisa que também cortaram. Que é o histórico de títulos do seu treinador. No caso da nossa existência na Master League. Dá para acompanhar tudo aqui, cara. Infelizmente não existe mais essas paradas. Mas é isso aí. Já tinha aviso aqui ó. A finança do clube está em uma crise profunda. Se você não der um jeito, você vai perder. Vai ser demitido. Porque eu vou quebrar o time. Tínhamos também os sócios torcedores. Que são os membros do clube. Como vocês estão vendo ali. 7.230. Dava para deixar o jogo com o treinador também. Mas obviamente a gente sempre jogava. E os gráficos já tinham subido um pouquinho mais. Em relação a 2010. Só que a torcida seguia meio estranha. Como vocês viram ali. Todo mundo travado, paradão. E a cutscene de entrada ficou assim até o 2013. A Konami sempre deixava esse muro aí. Parecia que todo estádio era o mesmo fundo. Olha o da Alessandro, rapaziada. Ídolo do Inter. Agora na cutscene a torcida fica mais animada. E os gráficos dos jogadores também estavam muito mais bem feitos. Não tem aquele quadrado. Mais arredondado o rosto dos jogadores. Deixei no nível mais fácil de todos. Vamos lá fazer um gol. E está lá dentro. Comemoração do Tyson. Anos depois, quase uma década depois, ele voltou para o Inter. Ou foi mais de uma década. E senhoras e senhores, PES 2012. Esse era o mais completo até mesmo que o 2013. E eu vou explicar o motivo. Com um menuzinho focado no Cristiano Ronaldo. Que era o xodózinho aí da Konami. E os caras já tinham licença aqui, além da Champions, da Libertadores da América. Mas esse menu todo o que fazia ficar mais imersivo além da galeria com os troféus e tudo mais? Era que finalmente os caras criaram cutscenes. E aí a apresentação, né? O nosso agente falando com o diretor, o presidente do clube. Dizendo, querendo vender o nosso peixe para trazer, né? Eu como treinador desse time. E além do mais completo disso, é que o PES 2012 é o único que tem mundial de clubes na Master League e no rumo ao estralato. PES 2013 não tem mundial de clubes. E no PES 2012, pela primeira vez, dava para você escolher sua nacionalidade, né? Era mais um foco no treinador realmente. E aí, pela primeira vez também, dava para criar o nosso rosto. Tanto criar aqui com as ferramentas que tínhamos, ou de repente até tirar uma selfie, cara. E literalmente estampar o nosso rosto aí no personagem. Mas vou deixar ele desse jeito mesmo. E as ligas ainda continuavam as mesmas, né? Esse aí era o grande ponto fraco da Konami. Faltavam ligas para ficar mais divertido nessa época. E as que tinham, quase todas, não estavam 100%. Inglaterra, por exemplo, todo mundo ali praticamente era genérico. O City não estava, nunca teve, né? Mas o Manchester United estava de boa. E olha só. Aí fechamos o acordo. Eu botei o avatar com o mesmo rosto. Eita, mano. Ficaram três caras ali com o mesmo rosto. Agora, ó. O nosso auxiliar. O auxiliar técnico que passava toda a visão do adversário. O esquema tático que o adversário jogava. Quem que era o principal jogador. Isso aí também é coisa que tinha que voltar há muito tempo. E a nossa apresentação ali, ó. Isso aí teve até o PES 2021. E foi muito bem feito, por sinal. Tem aí também, ó. O patrocínio dessa vez não mostra. É mais basicão. Já vai direto ali nos valores que a gente tem. E isso aí eu achava maneiro, ó. Seu primeiro contato com os jogadores. Como a gente é o treinador do time. Olha aí, ó. Todo mundo. Conhecendo a rapaziada toda. E esse é o menuzinho da Master League. Todos os sistemas seguiam praticamente iguais, né. Os investimentos ali, ó. Como tinha no 2011. Poderia gastar uma grana a mais. Para ter uma base muito melhor. Um orçamento de marketing muito melhor. E também dava para contratar como tinha ali no 2011. Contratar os melhores ali. De treinador. De preparador. De olheiro. De médico. Sistema aqui do menuzinho do nosso time inteiro. Todos os jogadores. Lista de negociações. Mas também muito parecido com as versões anteriores. Dava para buscar a lista de alvos, né. Os caras mais reais. Dava para buscar os jovens, né. Da nossa base, ó. Rapaziada toda aí na base do nosso time. E procura avançada. Agora sim ficava mais fácil de refinar os melhores do mundo. Mesmo o Cristiano Ronaldo sendo capa. Olha o que a Konami fez, mano. Deixou o Messi com um ponto de overall a mais que ele. Tava lá em 98, o Cristiano e o Chave em 97. Era a época do Barcelona fulminante. Iniesta, Sesc, Fábregas. Os caras ali, todo mundo. Um dos melhores do mundo. E dá para ver como o Brasil já tinha caído de rendimento. Olha só. O melhor jogador brasileiro era o Daniel Alves. Jogador de defesa. Thiago Silva ainda nos tempos de Milan. Caraca, mano. Olha o Ibrahimovic ainda novo. 29 anos no Milan também. E o Brasil era forte realmente só na defesa. O Júlio César aí um dos melhores também dos brasileiros. O Lúcio, o outro. Impressionante como não tinha um cara da frente, né? Da seleção. O Kaká está aparecendo, mas bem lá embaixo é o 29º melhor jogador. O nosso auxiliar aí, passando o esquema tático e o jeito de jogo do adversário de agora. E é bom sempre lembrar que esse aqui foi o primeiro PES que tinha a opção de saltar. Avançar no calendário assim como o FIFA e o UFC 24 tem até hoje. Também, ó. Faltando torcedores. Isso eu achava interessante. Bola rolando. Os gráficos estavam melhores sim. E o que estava mais de ponto positivo era a gameplay, cara. A jogabilidade estava muito melhor do que a do PES 2011, que estava meio travadona. Mas os caras acertaram o pé de vez mesmo. Vai ser no próximo que a gente vai conferir. Olha o juiz atrapalhando ali, viu? Arrastei a bola com o juiz, cara. E aqui, senhoras e senhores, chegamos ao PES 2013. Ainda com o Cristiano Ronaldo. Mas esse ainda estava mais puxado para o Brasil, que tinha o Neymar também como cara da capa. E aí, mano? Olha o Ney, cara. Já fazendo aquele drible daquele gol histórico lá com a camisa do Santos, o gol Puskas daquele ano, no 5x4 de Flamengo vs Santos, onde era o duelo dele com o Bruxo. E o Bruxo meteu três gols. O menu era dessa forma e também já tinha a Libertadores e a Champions, assim como na versão anterior. Master League tinha uma página inteira, né? Para Master League Online. Obviamente, ela não funciona mais. Já foram desligados os servidores. Dava para você começar no futebol europeu ou na América do Sul e tinha a Libertadores também, como eu disse. Cutscene foi a cópia exata do PES 2012, né? Os caras não criaram uma outra ou pelo menos só alguns detalhes diferentes. Também dava para criar o nosso rosto, era a mesma coisa do 2012. Dava para começar com o clube original ou com o time da Master League. E tinha aí a primeira vez, né? O foco ali no Campeonato Brasileiro. Olha só os times que estavam licenciados. Todos aqui estavam certinhos. Era o Brasileirão no PES. E dessa vez não tiraram, é tiraram aquele marmanjo e botaram uma secretária mulher ali para atender os nossos objetivos e falar sobre os adversários. Apresentação também praticamente idêntica à do PES 2012. E a conversa também é igual à do PES 2012 com os jogadores ali no treinamento. Ah, mas aí tinha a parada dos itens, né? PES 2012 você comprava melhorias para o seu time ou para um jogador específico. Tinham essas opções ali, são 18 no total, além de chuteiras que você comprava. E cada chuteira tinha um valor melhor, seja para o chute, seja para a velocidade, enfim. E você também ganhava como prêmios por partidas boas feitas e dava para equipar cada jogador com elas. De resto, o menu de negociação ali também era o mesmo. Não tinham mudado, não tinham caprichado nessa parada. E tanto o overall, ó. Seguia o Messi ali em 98, Cristiano e Iniesta em 97. Agora o Xavi também já tinha os 97, o Iniesta que chegou junto com os caras. E o Brasil seguia, ó. Tinha os melhores laterais ali, o melhor zagueiro, mas todo mundo da defesa. Impressionante como o nosso futebol tinha caído. E aí a entrada dos jogadores à primeira partida da Master League também teve aquela polida nos gráficos. Mas era idêntica também à entrada do PES 2012. O maneiro aí estava realmente com a inovação dos times brasileiros chegando. Olha o Wagner Love. Ele tinha as trancinhas do Flamengo igual à que ele usava mesmo, o rubro-negra. E vamos fazer o gol com ele. Olha só, cara. Até o jeito de correr do Love era copiado aqui no jogo. Chegamos ao PES 2014 e era um novo motor gráfico que jogava esse game. Que foi conhecido como o pior PES da história, mas que tinha gráficos absurdos para a época. E que faltou um pouco mais de vontade para a Konami. Esse jogo seria um dos melhores. Olha só, a vida futebolística era o menu. E aqui tinha um detalhe, né, cara. Você conseguia escolher o jogador. No caso, eu escolhi o Real Madrid e o Cristiano Ronaldo. Dava para escolher só o time ou um jogador específico também para ser a capa aí do seu menu. Eu falei que faltou um pouco de capricho. Faltou demais, né. Porque olha só, eles não colocaram cutscenes. Era o novo motor gráfico, eles teriam que fazer tudo do zero. Aí deu aquela preguicinha, né, cara. Aí acabaram que não fizeram. Tinha a opção aí de ir com o time da Master ou o time original do time que você escolher. E olha só, tinha Brasil, pai. Tinha Brasilzão, mano. Tinha o Brasil aí de 2014 e tinha até a lendária portuguesa. Era meio defi... Não, mano. Era demais. Era decepcionante demais, ó. Começou a Master League. Pá. Não tem nada. Depois que você viu cutscenes no 2012, 2013. Aí chega no 2014. Não tem nada. Já começou ali, ó. Finanças ali na tela. Classificação do time no ranking mundial. E... só. Menu de negociações. A mesma coisa, ó. Buscando avançado ali, vi os melhores jogadores do planeta. Ordenando eles aqui pela pontuação geral. E olha, Messi 99. E finalmente a Konami tendo o Cristiano como patrocínio. O Messi era o garoto propaganda do FIFA há muitos tempos. A Konami usou o cérebro e falou. Pô, vou deixar o Cristiano pelo menos igual o Messi. Que é sacanagem. Aí botaram o Robozão 99. E o Brasil seguia, mano. Júlio César ali é o melhor brasileiro do mundo. É o que eu falei, cara. O gráfico. Com esse motor gráfico novo, cara. Ninguém parava nem perto da Konami. Os caras estavam voando baixo. Era muito maneiro. Tinha narração também em português, cara. De qualquer português. De Portugal ou português do Brasil mesmo. E olha só, movimentação ali. Eu estou usando a última versão lançada oficial pela Konami. Eles já tinham corrigido vários bugs. Mas no início era tipo o E-Football. Jogador atravessando a cara do outro. Atravessando no meio. Coisa que o FIFA, o FC 24, é até hoje. Isso aí não tem como, né? Aí vamos ver se vai mostrar uma animação. Eles cortavam, mano. Eles nerfaram demais o jogo. Cortaram muitas cenas. O jogo ficava muito só arcade, né? Não tinha simulação dentro do game. Aí o replay já dava pra ver, ó. Tinha uma qualidade com a torcida. Tinha jogos que mostrava a torcida pulando lá. Os caras agitados antes de iniciar a partida. E era muito divertido. Chegamos ao PES 2015. Dá uma ligada aí no menosão dos caras. E esse PES 2015, ele era um dos mais completos de todos em questão de ligas. Olha só. Além de ter a Champions, a Libertadores tinha a Europa League 100% licenciada e a Copa Sul-Americana também. Além da Champions League da Ásia. Era impressionante que os caras conseguiram fechar. Vamos lá então ver a Master League. Olha só o menu ali de início como era. E seguiam, né? Com a preguiça de botar uma cutscene. Eram só umas palavras ali simplesonas. Também, obviamente, tinha a opção ali de escolher a nossa nacionalidade e tudo mais. Olha o nosso treinador ali, cara. Dava pra fazer a nossa aparência também, obviamente. Tinha vários tipos também já preparados, né? Se você quisesse começar direto. Expressão facial deles. Ainda continuavam com a opção de escalação original da Master League ou do time. E agora uma infinidade de novos times, ó. A Liga Portuguesa também tinha. A Série B Itália e Espanhola. Cara, eu acho que foi um dos piores anos do FIFA, mano. Porque realmente a Konami tava com tudo. As licenças eram soberanas. Vamos lá com o time brasileiro. Cutscene tinha essa, ó. Do treinador chegando. E até que era maneiro, né? Era bem feito. Era tipo a entrada de um jogador novo. Ele chegando ali à Neoquímica Arena. Já no menu era dessa forma. E não tinha mais aqueles sistemas lá de agentes, de auxiliares. Infelizmente isso aí acabou, cara. E até hoje eu não entendo o motivo. Era mais intuitivo também as opções ali de negociação. De liberar jogador também. Tinha tudo ali mais direto, né? O time da base também aparecia ali. E os melhores jogadores do mundo seguiam da mesma forma. Só achar aqui, ó. Pontuação geral e ia mostrar os melhores do mundo. Olha só como o overall caiu, né? O Messi de 99 foi pra 95. E ele seguiu o idêntico ao Cristiano Ronaldo. E a face do robôzão, mano? Olha o gráfico aí do PES 2015. Olha o Ibrahimovic no PSG. Manuel Neuer. Ah, pelo amor de Deus, né? Era muito bem esse jogo, cara. Tem 10 anos. Foi lançado em 2020 e 2014. Final de 2014. E tava maneiro demais. Aí a Konami já dominando o novo motor gráfico. Se liga na estreia do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Palmeiras um derby. A narração, a narração do Silvio Luiz, cara. Essa é lendária, é histórica. E tava maneiro. A jogabilidade eles conseguiram corrigir em relação às críticas do PES 2014. O Romero deu uma trabucada na bola ali. Chegamos ao PES 2016 ali com a camisa do Benfica. Tá o Júlio César. Os menuzinhos ali parecidos com o de 2015. E as competições. Ah, as competições a Konami tava dominando ainda. Tinham todas do 2015. E agora com os gráficos ainda melhores. Capa do My Club, cara. My Club é o instinto, né? Hoje em dia é Ultimate Team. Aliás, Ultimate Team é do FIFA, né? É o Dream Team. O novo modo aí do eFootball há muito tempo. Mas vamos lá então, ó. Menuzinho da Master League do Rumo ao Estrelato. Ó o foco dos caras. É, mano. Você classificaria ali pra Sul-Americana. Se fosse entre os 5º ao 8º. Ia pra Libertadores do 1º ao 4º. Muito parecido também. Criava lá, botava o seu nome, qualquer coisa. O Chaza é o nosso nome. E ali começava com o time original ou com o time do time, mesmo. E, ó, dava pra saber. Cada competição que você escolheria ali, ó. Dava pra ver o que você poderia disputar. No caso da Premier League tinha Champions, Europa League, Supercopa da UEFA, Clubs International, deve ser o Mundial. Não tenho certeza. Tinham ali também outras coisas. Obviamente, a gente vai lá no Brasil pra ver qual é, ó. Tinha a Recopa, tinha a Sul-Americana, a Libertadores, a Mundial de Clubs, realmente. E a Copa do Brasil. E dava pra saber, ó. Os times que iriam disputar a Libertadores desse ano tinham o ícone da Liberta do lado. Então, mano, você não perdia tempo. Já ia direto no que você queria. E o menu era um pouco, né. A cutscene era um pouco diferenciada ali da versão de 2015. Já mostrando a habilidade, às vezes era meio sem entender, né. Mas eles botaram isso. Porque nem todo treinador é um grande jogador. O cara tava ali dominando do início, perdeu a bola. Depois ele conseguiu se virar. O menu da Master League também tinha sido totalmente modificado. Mas ainda, mano, removeram, né. Aquelas paradas lá de contratar melhores olheiros, melhores treinadores. E o Mercadão ali era uma coisa diferente, mas que no final era mais do mesmo. Eles não trouxeram novidades. O detalhe aqui, que se eu não me engano, nos outros eu não percebi. Mas aqui no PES 2016, você tinha a opção de treinar a seleção. Antigamente não tinha. Não sei se o 2015 chegou a ter. Mas isso aí foi mais recente. Eu me lembro quando surgiu. E eu fiquei doido pra treinar a seleção brasileira. Vale lembrar que aparecem sugestões de vários países, não só o seu país de origem. E também, né, pela primeira vez, se eu não olhei no 2015, dava pra você mudar de time. Recebeu ofertas de outros clubes aqui embaixo. Tinha uns outros detalhes. Dava pra ver os times interessados em seus jogadores. E quando você ia em outro time também, em outro jogador, dava pra ver se já tinham times interessados neles também. Apareceu em torno de quatro, como tá no ícone ali, nesse jogador, só um time. As cutscenes de notícia também eram um pouco mais bonitinhas, né? Olha só o jogador ali com as ofertas e as notícias falando sobre ele. Aqui eu deixei em inglês, aí não dá pra ver muito direito. Vamos sentir um pouquinho da qualidade gráfica do PES 2016, que também era absurda disso. A gente nunca pode reclamar. A Konami realmente era fora de sério, não vou falar palavrão. E tá debaixo de chuva, ó. Jogadores do Cruzeiro ali. Tava o Fábio, até hoje joga, mas com a camisa do Fluminense. Vamos encarar o time do Sport Recife. Ó os jogadores tentando se aquecer debaixo de chuva. Maneiro demais, né, cara? Pô, isso aí é 2016, mano. Jogo lançado em 2015. E a jogabilidade era muito boa também, ó. Melhor ainda que 2015, com certeza. Você movimentava ali de boa, o jogador respondia rapidinho. E como eu deixei nesse nível mais tranquilo. Vamos fazer esse gol. Olha lá, moleque. Celebrações como é hoje em dia. Apareceu o menuzinho ali pra você escolher a sua celebration. A sua dancinha ou algo do tipo. PES 2017, Lionel Messi, Barcelona. Como capa, os caras estavam voando baixo. E a Konami pegou esse hype. Tanto é que deixou até o estádio deles, o Camp Nou, ali na capa. E tá aí, ó. O menu do PES 2017. Já vamos direto e reto. Várias ligas, mas dessa vez não tá aparecendo a Sul-Americana. Não tenho certeza se eles chegaram a fechar. Menuzinho da Liga Master. Master League. O ícone bonito, hein? Os caras aí avançando o calendário. Eles já tinham feito algumas coisas e estavam mostrando novidades dessa versão. Como a cutscene ali de negociação fechada. E o seu treinador, o agente e o jogador. Também ali, ó. Estatísticas dos jogadores. O Neymar ainda no Barcelona. É, capricharam, né? Mostraram algo novo. Tem mais o que aí? Será que os caras fizeram de inovador? Ah, tá mostrando mais detalhes, né? Dos jogadores. Tá mais, é, parecendo que trouxe muita coisa, quando na verdade não trouxe. Aí a cutscene levantando a Champions. E é isso aí. Também, ó. Igual todas as outras. Escolhia a sua nacionalidade, o seu nome. E fazia ali também toda a sua face. Isso aí foi nerfado. Foi cortado no 2021, né? Konami tinha perdido algumas licenças aí bem, bem detalhadas e bem doídas, né? Alguns times grandes aí tinham vazado fora. E eles estavam mais assim, diminuindo o hype do PES 2015 que eles tiveram. Campeonato Brasileiro ainda tava ali de boa, tava muito maneiro. Olha só o Santa Cruz, cara. Disputava a Série A ainda. Ah, cutscene! Ah, eles criaram! Não, mostraram o cara chegando ali pra entrevista. Nem eu me lembrava, velho, dessa cutscene. Mas aí lembra um pouco, ó. Agora, ó. Essa câmera no foco lembra muito o PES 2020 e 2021, que é a mesma coisa. Mas aí aqui não tem muito mais o que mostrar, né? Tinha ali a aba de notícias. Como tem todas, tem ali o nosso escritório. Vamos ver carreira. Dá pra ver a nossa carreira, né? Onde a gente consegue a coleção de troféus. Coisa que a Konami tirou também, que foi sacanagem, velho. Isso aí era muito maneiro você colecionar os troféus. Você pegava tudo assim no Brasil. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Pronto. Ganhou tudo. Vai pra outro time europeu ou quem sabe sul-americano. Tenta troféus de lá e vai fazendo sua galeria ficar gigante. Tinha também a opção de jogadores favoritos. Ia chegar no início mesmo da Master League. Você poderia escolher um jogador como favorito. Aí você via mais algumas coisas extras sobre esse jogador. E aqui as ofertas, né? Ofertas de times e ofertas de seleções. Resultados também dos elencos pra você fazer a sua análise ao final da temporada. Negociações também tava desse tipo, ó. Dava pra buscar ali avançado. Também nunca mudaram muito, né? A verdade é que a Konami só mudava mais o menu. Mas ficava mais do mesmo. Ao final de tudo, você não tinha acesso a coisas diferentes. Era praticamente a mesma coisa. E pontuação geral, você via os melhores do mundo. O Messi já tinha caído pra 94. Mas dá uma ligada na face dele. E a do Cristiano Ronaldo, véi? Olha o robôzão. Real Madrid? Perderam a licença. É o que eu falei. Perderam coisas ali muito, muito, muito significativas. Neymar no Barcelona também. Do tempo que ele era certinho, né? Não ia pra zoada. Que lá no Real o bagulho era nada de aparecer. Tinha que andar com o cabelo penteadinho. Era desse jeito. E a época também do trio MSN. E olha só, estamos aí num jogo de Copa do Brasil. Estreia diante da Ponte Preta. A narração, mano. Narração do Milton Leite. Que maneiro, cara. Olha. Você vê, mano. Se você jogar um por um como eu tô fazendo, dá pra ver a evolução gráfica que o jogo teve. Principalmente também da torcida, ó. Galera toda. Parece que todo mundo tomou um litrão de 51. E tá pulando ali feito maluco. Olha os detalhes da chuteira. O gramado, véi. Meu pai sagrado. Maneiro demais. E estamos aqui, senhoras e senhores, no PES 2018. Ainda com a parceria Konami Barcelona. Olha só a capa. Joguei demais esse PES, cara. Mas tem uma certa tristeza. Porque foi o primeiro onde o Neymar saiu do trio MSN. E aí começou a fundar a sua carreira. Olha os menuzinhos ali. As ligas disponíveis. E o modo Master League tá aqui, ó. A cutscene, ó. Mostrando as novidades, né. É mais cutscene só do que novidade. E tinha só uma grande novidade. Que era isso aqui, ó. Clube Operação. Challenge ou Clássico. O Clássico é aquele basicão. Esse Challenger era muito mais difícil. Porque você poderia levar o seu time a ruínas. Você poderia quebrar e ser demitido por conta disso. Levar a falência. E era muito divertido ter uma parada muito mais desafiadora, né. Essas são as ligas que tinham disponíveis. Olha só. Liga chilena, cara. Nem eu lembrava disso. Tem outras ligas aí também. Eles focaram um pouco mais, né. Na América do Sul. Depois do sucesso aí com os campeonatos brasileiros. E aqui estamos com a cutscene do PES 2018. Chegamos no Colo Colo. E é a primeira que... E a única, se eu não me engano, que mostra realmente os repórteres, cara. Vocês viram ali? Mostra eles de frente. A câmera do 2021, 2020 é essa. Mostra só de costas. Mas ali, mostra ele chegando também. Isso aí era maneiro. Aí o menuzinho eu achava bem feio. Sinceramente. Era bem basicasso mesmo. Dava pra ver ali praticamente nada, né. Porque também a Konami tirou quase tudo das opções que dava pra você fazer dentro do menu. Então não tinha muito o que dizer. Tinha umas outras coisas mais de porcentagens aqui, ó. Status do time. Nas negociações era essa página aqui. Dava pra ir pras negociações avançadas e ver os melhores jogadores do mundo. Caíram mais um pontinho de over. Não sei se vocês perceberam. Pés após pés eles começaram. 96, 95, 94 e agora 93. E seguiam todos iguais, ó. Tanto o Cristiano quanto o Messi em 93. E a Konami tinha parceria com o Cristiano, mas também tinha com o Barcelona. Aí ficava difícil, né. Ó o Neymar, cara. O Neymar saiu do Barcelona pro PSG com 92 de over. Era o quarto melhor jogador do mundo. Ou terceiro. Já que ele tinha o mesmo overall que o Soares. Aquela conferida gráfica muito maneira também. Mas eu achava ele muito colorido, né. O gramado não era melhor que o 2017. Parecia mais um concreto verde, tá ligado? Mas ali tem umas coisas maneiras. Mostrando ali os caras pra entrar no gramado e tal. E também tem outro detalhe, ó. Torcida tava cada vez mais realista. Aí os confetes caindo, os repórteres filmando. Os câmeras tirando foto. Caraca. Ah, mano. Muito maneiro. O repórter não filma também não, né. Câmera. Aí, ó. O gramado, mano. Eu não entendi. Pra mim, esse gramado, há quem diga que ficou maneiro, véi. Mas eu não achava. Porque parecia que a grama não se movia. Não se mexia de nada. Parecia só uma pintura. Chegamos ao PES 2019. O Colchinho jogando no Barcelona. Seguia aquela puxada de saco no Barça, né. Uma parceria que durou um bom tempo. Aí era um dos menus mais simplesões da vida, né. Olha só. Tem ali o menu inicial, amistoso, coop, contra, treinamento. Tinha um online ali, né. O My Club ainda. Novidades, divisões. Tinha também os extras, o menu editar e tudo mais. Como todos os outros tiveram. Já na Master League, aquela cutscenezinha básica. Sempre querendo mostrar novidades. Aí eles estavam mostrando a International Champions Cup. Que era aquele torneio de pré-temporada. Também tinha uma liga dinamarquesa. A francesa. E, cara, novidades. A segunda divisão também da francesa. Tinha mais o que? A holandesa. Se a gente já estava ligado. A liga portuguesa. Vai que vai. Olha a Rússia. Cara, a liga russa. E chegou a ter alguns jogadores interessantes por lá. A escocesa, muito pouco. E a suíça, quase nada. E vai falar aí da turca, mano. Turca teve uns caras, sim. Alguns brasileiros foram jogar por lá. Argentina, o campeonato brasileiro. Maneiro. A Champions League da Ásia. As cutscenes ali, ó. Levantamento de troféu. Treinador comemorando também. Era o que eles traziam. Aí, seguiram com o modo Challenger. Que aqui em português é desafio, né? Que dá uma dificuldade muito a mais. Você pode ser demitido. Pode acabar com o seu time. E ficava, assim, bem mais desafiador. Vamos começar lá no PSG com o Neymar, caras. Todos esses que eu tô mostrando ainda tinham a opção de criar o seu avatar aí de treinador. E a cutscene foi uma cópia do 2018, né? Não mudaram em nada. Mas nada de nada, ó. É o cara chegando ali e os repórteres no fundo. Só esse close ali que pegaram um pouco mais distante. Menuzinho também idêntico ao 2018. Mas aí tinha umas cutscenes ali de fundo, ó. A gente dando a entrevista e tudo mais. Tem, ó, que maneiro essa selfie, ó. Buffon e o outro maluco ali. O Bernard. E a International Champions Cup como novidade, já começando na pré-temporada, assim como realmente é. Dessa vez, eles elevaram em um pontinho. Dá uma ligada no Cristiano Ronaldo. Black e White. É, o time do Real Madrid seguia genérico. E ele agora tá à frente do Messi, mesmo os dois tendo 94 de over. Olha o Neymar também. Era o auge do Ney, né? 94. O auge dele no PES foi no PES 2019. Essa questão do Neymar prova que, caras, todo mundo, o mundo inteiro, não só o Brasil, imaginava que o Neymar seria o próximo bola de ouro com a idade avançando pro Messi e pro Cristiano, né? Algo que nunca aconteceu e, provavelmente, infelizmente, nunca vai acontecer. A entrada aí dos caras já tinha sido revitalizada, né? Melhoraram bem, mas muito mesmo. Os gráficos estavam absurdos pra 2018, que foi o PES 2019 lançado ao fim de 2018. Olha os detalhes ali do Mbappé. Tinha acabado de conquistar a Copa do Mundo. Tava voando baixo, era novinho. Tava ele e o Neymar ali disputando os melhores do jogo. A jogabilidade é muito fluida aqui no PES 2019, ó. E o Neymar era um dos caras mais habilidosos, se não o mais habilidoso. Era muito fácil de controlar ele. A gente fez o gol só pra tirar a camisa dele e mostrar como os gráficos estavam maneiros, ó. Neymar, até hoje, é o único jogador que pode tirar a camisa. Não sei porquê só ele pode. Não sei porquê criaram isso, né? Meio sem noção. Mas tá aí, ó. Neymar Jr. fazendo gol no PES 2019 Master League. E, senhoras e senhores, chegamos ao PES 2021, que é a mesma coisa que o 2020 só teve um update de jogadores. E pra ficar mais atualizado, já que até o momento que eu tô gravando não tem Master oficializado aí no eFootball. É um patch pra PC, mas é o PES 2021 que tá rodando isso. E olha só. Aí você vê, né? Eles melhoraram no 2020. Trouxeram cutscenes. Ficou bem maneiro. Porém, depois pararam. Tinha os treinadores pra escolher. Você não fazia mais mudança, né? De face botava suas coisas. Tinha alguns aqui que eram do jogo e outros que esse patch adicionou. Com esse patch é o que a gente grava as séries até hoje. De rumo ao estrelato. Grava aí Master League. São os patches que salvam. Já que a Konami, infelizmente, ainda não lançou a Master pro eFootball. Nem rumo ao estrelato. Mas tá maneiro, cara. Olha só. Essa cutscene é original. Porém, a gente colocou ali o fundo. Maneiro demais. O cabelo. E é essa parada. Aí a Master League de agora vocês já conhecem, né? Tão cansados de saber como ela funciona. Essa foi a parada. Eu espero que vocês tenham curtido. Deu um trabalhão gigantesco gravar todas as Master Leagues. Se vocês curtiram, eu peço que deixe o like. Ajuda demais pra favoritar ali. Pra agradecer esse trabalho que a gente teve. Mas aí fica aquele pensamento, né, cara? Por que a Konami fez isso com a gente? Rumo ao estrelato eu joguei todos também. Se você não assistiu, playlist especiais. Joguei todos os bambapets também. Joguei todos os pés de Playstation 2 também. Tem muita coisa aí pra vocês assistirem. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Até a próxima, rapaziada. Curtam os dois vídeos da tela. E tamo junto.